O prefeito Geraldo Júlio, através de várias secretarias, contratou até agora mais de 670 milhões de reais sem licitação para o combate ao coronavírus. E os dados, eles são oficiais. Esse documento aqui, ele está no portal da transparência da Prefeitura do Recife, que é publicado pela controladoria do município e atesta tudo o que nós estamos dizendo. Hoje, a Prefeitura disse que isso é fake. A Prefeitura devia pensar muito bem antes de fazer essa afirmação. Os dados são dela própria. Os dados são seus, prefeitos. São os dados atestados pela sua controladoria. O que vocês precisam fazer é entregar à população a assistência que ela precisa. Coloque os leitos à disposição de acordo com o que tem. Não faça propaganda enganosa não, prefeito. Não faça de conta, nem entre no jogo da internet de dizer que isso é fake. Os dados são seus e estão devidamente arquivados e encaminhados para os órgãos de fiscalização.